MTCast diretamente de Florianópolis, no Challenge Brasil. Tenho a satisfação de conversar com o Bruninho Matheus, era assim, que era chamado nas antigas. Arroba Trimateus, que agora era digital, é isso, né, mano? Instagram, todo mundo tá no Instagram. Instagram, YouTube, o profissional tem que se readaptar às novas exigências deste mundo, né? Reinventar. Com certeza. Falei muito nas entrevistas de JASC, porque praticamente todo o field que tava lá veio pra cá. Os Jogos Olímpicos do Catarinense. Exato, Jogos Olímpicos do Catarinense. E tu foi campeão, campeão do JASC há três dias atrás, na quarta-feira, dia 15. E agora enfrenta amanhã uma prova de Meiroman. Nada a ver, né, uma coisa boa. Uma dinâmica totalmente diferente. Também não totalmente diferente, porque as provas, até mesmo as provas longas, a coisa tá ficando mais rápida. Tem essa questão da marcação do atleta. Então não tem mais essa de, ah, eu vou nadar no meu ritmo, faço meu pedal. Não, não. Hoje é pura marcação nas três modalidades, na bike, no ciclismo e na corrida. Então, em médias, cada vez mais absurdas, né? Então, por mais que a dinâmica seja um pouquinho diferente, tá cada vez chegando mais próximo, né? É verdade. Cada vez mais, assim, a coisa mais violenta, podemos dizer assim, mais agressiva. O que os noruegueses trouxeram aí de bagagem do Sprint Olímpico e colocando praticamente nas provas de Meiroman e Ironman, é uma coisa impressionante, porque daí eles elevaram todo esse patamar, então agora não tem mais brincadeira, né? Exato. O Meio se tornou praticamente Olímpico, né? Se tornou a pessoa fazendo média de 3,14, de face, 3,15, entendeu? Então, é bacana, é bonito ver o esporte evoluindo, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fala de JAS, que fala dessa coisa, o que muda muito é a alimentação. Aí a alimentação, o cara num Sprint praticamente não come, se tomar um gelzinho é muito antes da prova, e deu, né? Sim. E aí uma prova como essa amanhã, plana, rápida, mesmo sendo um meio Ironman, como é que fica a alimentação pra ti? Como é que tu faz isso? É uma prova rápida, mas mesmo assim úmida, vai exigir, vai ter uma desidratação de certa forma alta, entendeu? Então, eu vou ali com duas garrafas na bike, e complementando com um pouco da prova, e vou com uma garrafa na parte da corrida. Entendi. Eu ainda levo alguns gels, um macaquinho, como complemento, se caso eu precise. Mas eu acredito que a estratégia que eu montei vai dar, vai suprir, entendeu? E amanhã, acredito que não vai estar muito quente, então acho que vai dar conta. Olha, eu vou te falar que eu já vi de tudo hoje, porque já caiu o pé d'água, já saiu o solzão, a gente ficou aqui suando, que é um absurdo. Não dá pra saber, Florianópolis esse final de semana tá meio uma incógnita. Mas já tem uma estratégia pré-definida, vinculado ao start list? Tu é um cara que lê o start list e pensa nos teus adversários diretamente? Ou tem um cara que, ah não, eu vou fazer a minha prova, o meu melhor, como é que trabalha isso? É claro que o triatlon, ele tem isso de bacana, que não tem como você montar uma estratégia perfeita. Chega lá na hora da prova, acontecem milhões de coisas que acabam mudando. Então, mas já tem um certo plano, temos atletas de alto nível nas três modalidades, temos bons nadadores, temos bons ciclistas e bons corredores. Então, eu já tenho uma estratégia montada. Mas é claro, muito vai depender de como a prova vai sair, entendeu? Faz um mar mais calmo, a prova vai com o formato. Se o mar tá mais mexido, ela já vai pra outro formato. Mas se você sai da água, tá com fulano que não esperava estar com ele, entendeu? Então, a prova, durante a prova, você também vai se adaptando à situação, né? Roupa de borracha liberada, faz diferença já? Com certeza, com certeza. Vai juntar mais o bolo? Exato. Então, vai nivelando, né? Facilita, entendeu? Então, facilita pra todos, mas pro bom nadador a melhora é menor, pro nadador que não é tão bom, a melhora é maior. É uma questão de quadril, arrasto na água, então a roupa, ela ajuda a todos, mas um bom nadador já tem uma boa técnica, ajuda menos, com um nadador que já não nada tão bem, vai ajudar mais. Mas acaba nivelando. Se o mar estiver liso, então a tendência é que se sai atleta separado, sai uma diferença pequena, né? Entendi. E aí, aquela história de dinâmica de ciclismo, né? A prova mais um pouco... Bom, 99% plana, né? Exatamente. Não tem subida. E depois, quando botar o pé no chão, tá com a corrida em dia? Tua. No sprint eu vi. É que assim, o triatlon tem isso de bacana, né? Não quer dizer que ele corre bem, faz 21 solo, vai fazer os 21 solo, vai fazer os 21 triatlon dele. Então tem toda a questão de como o atleta nadou, como pedalou, como foi o desenvolvimento dele durante a prova. Quem atrapou, quem não fez. Pra ver se os 21 vai sair, se hidratou bem, entendeu? Então tem tudo isso. Eu acompanho, já tô no triatlon há mais de 20 anos, e vejo muitos atletas que fazem as três modalidades bem separadas, quando junta, não conseguem encaixar. Então a minha corrida tá em dia, mas vai depender muito de como eu fiz a natação e o ciclismo. Não, bom demais. Bruninho, é um prazer, cara. Ah, outra. Bike Feater, que além de um atleta profissional, tá fazendo fit numa galera, tem que jogar tudo, né? Olha, vou te falar que o Bike Feat foi uma coisa que apareceu pra mim na pandemia, né? E eu gostaria de ter conhecido antes, porque eu tenho aprendido muito, aprendo estudando, aprendo atendendo, aprendo com todos os atletas que passam lá, cada um acaba me ensinando um pouquinho. Então, claro que a transição foi dura ali, período de pandemia, o que eu ia fazer e tal. E hoje eu vejo, poxa, eu poderia ter conhecido um pouquinho mais cedo, né? Mas tudo tem seu tempo, e eu sou muito feliz em conseguir associar as duas profissões, até porque uma praticamente complementa a outra, né? O atleta traz experiência pro Bike Feat, o Bike Feat me traz ensinamentos pro atleta. Então, pra quem tiver interesse aí, estiver precisando, eu tenho o perfil também do Bike Feater, que é BM, Bike Feater. Então, quem quiser fazer um fit, ou tiver alguma dúvida, pode me escrever lá. Eu tenho um prazer enorme em ajudar as pessoas. Show de bola! Esse aqui foi arroba tri Matheus, o Bruninho, na época que a gente ainda corria A4, e ele era uma criança. Cara, tô ficando velho, esses papos de tiozão já não dão mais. De tio da Suquita. Valeu, treinamos junto em Criciúma, na época que ele morou lá, deu muito pau, eu não aguentava nada, mas, cara, vale a pena. Vamos torcer, MT Cast, direto de Florianópolis, do Challenge Brasil. Até mais.